Eu ouvi uma frase essa semana que eu queria que vocês gravassem na mente de vocês e nunca esquecessem. Escolhas fáceis vão te levar a uma vida difícil. E escolhas difíceis vão te levar para uma vida fácil. Talvez o que você está querendo alcançar está muito mais perto do que você imagina. Estou muito feliz. O evento está sendo um sucesso. É muito legal ver diversos alunos aqui. A galera veio de outros estados para atingir o evento. E esse aqui é o primeiro de muitos, mas muitos eventos que eu quero fazer, sabe? É sensacional a energia que eventos como esse trazem. Hoje, em dois meses de curso, já estou construindo aplicações maiores, consegui um freelance e está tudo fluindo muito bem. Preparando bastante gente para o futuro. Eu também estudo um pouco de programação, então sou a geração que o Rodolfo trabalha após 40 anos e meu filho a primeira geração acima dos 15. Eu fui um dos palestrantes aqui. Espero ter inspirado pessoas. Fui inspirado com palestras excelentes. Tem muito mais coisa para rolar ainda. Então, eu queria dizer que você está fazendo um trabalho maravilhoso, que as pessoas aqui foram muito bem servidas hoje e foram muito bem alimentadas, munidas de informação e que tenho certeza que muita gente que entrou aqui vai sair diferente. E veio várias pessoas dar palestras. Uma é lá na Europa, de Barcelona. E eu fiquei encantado em um dia poder trabalhar na Europa com programação e isso tudo graças ao Rodolfo. Então, eu conheci o Rodolfo, confiei no que ele estava falando, no método, ele fica para o Coach Club. E com três meses eu consegui minha primeira vaga de emprego, minha primeira oportunidade como júnior. Então, hoje eu estou muito feliz, muito satisfeito com a liberdade que eu tenho. E tenho certeza que é o começo de algo muito maior que tem por vir. E, cara, hoje o evento aqui está sensacional. Já aprendi muito com pessoas incríveis. E tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos que vêm aí pela frente. Estou participando aqui do primeiro evento, gostando bastante, saindo com muito conhecimento. Não só na área da programação, não só na parte de hard skill, mas de soft skill também. Então, está sendo bastante agregador até o momento. E lembre-se que todos vocês nasceram para ter uma vida extraordinária. Então, agarrem as oportunidades e tenham uma vida extraordinária. Valeu, galera!